Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra Momento de fé, de introspecção, de meditação Vamos deixar Deus nos falar Eu vou transmitir a liturgia de 5 de setembro de 2022 Segunda-feira, 23ª semana do Tempo Comum A cor dos paramentos litúrgicos é verde No rito da celebração, temos o ofício do dia Vamos então nos preparar para esse momento Antífona da entrada Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia Salmo 118, versículos 137 e 124 Oração do dia Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Primeira leitura Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 1º ao 8º Irmãos, é a voz geral que está acontecendo entre vós Um caso de imoralidade E de imoralidade tal Que nem entre os pagãos costuma acontecer Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta No entanto, estáis inchados de orgulho ao invés de vestir desluto A fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito Eu julguei como se estivesse aí entre vós Esse tal que tem procedido assim Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu Espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus Entregamos tal homem a Satanás Para a ruína da carne A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Vós vos gloriais sem razão Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho para que sejais uma massa nova Já que deveis ser sem fermento Pois o nosso Cordeiro Pascal Cristo já está emolado Assim, celebremos a festa não com o velho fermento Nem com o fermento de maldade ou de perversidade Mas com os pães ázimos de pureza e de verdade Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial, salmo quinto, versículos do quinto ao sexto Sétimo, doze, refrão, nono a Na vossa justiça guiai-me, Senhor Repetamos Na vossa justiça guiai-me, Senhor Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade Não pode o mal morar convosco Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos Na vossa justiça guiai-me, Senhor Detestais o que pratica a iniquidade Destruís o mentiroso Ó Senhor, abominais o sanguinário O perverso, o enganador Na vossa justiça guiai-me, Senhor Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia Sob a vossa proteção se regozijem Os que amam vosso nome Na vossa justiça guiai-me, Senhor Repetamos Na vossa justiça guiai-me, Senhor Aclamação ao Santo Evangelho Com um pequeno texto de João, capítulo 10, versículo 27 Aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Aconteceu num dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Ali havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus o observavam Para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos Disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhe Jesus Eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor E disse ao homem Estende a tua mão O homem assim o fez E sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si Sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Olha, essa parábola é muito interessante Conhecida de nós católicos Vamos à liturgia comentada De Antônio Carlos Santini Mas antes eu queria passar para vocês Alguma informação sobre a carta de São Paulo A primeira ao Coríntios, capítulo 5, versículo do primeiro ao oitavo Carta em que O apóstolo fala sobre uma pessoa que está vivendo com a madrasta Então ele é duro Manda entregar essa pessoa a Satanás Para salvar a alma Então, versículo do primeiro ao oitavo do capítulo 5 Vamos lá Paulo recrimina um comportamento que nem mesmo a lei judaica e o direito romano tolerariam Entregar a Satanás significa expulsar da comunidade Desse modo, o imoral tomará consciência de sua culpa e poderá arrepender-se Assim a comunidade se livrará do mau exemplo que provocaria contágios Paulo usa a imagem do fermento em sentido oposto ao dos evangelhos Ele não deseja que a comunidade seja uma espécie de gueto no mundo Trata-se de viver no mundo sem estar comprometido com o mundo Então está aí, a explicação da Bíblia Sagrada Edição Pastoral O imoral, aquele que está vivendo com a madrasta Tomará consciência de sua culpa e poderá arrepender-se E quem sabe ser salvo Porque é muito grave o pecado que ele tem Vamos ver aqui também no livro Dia a Dia com o Evangelho Uma reflexão sobre o livro de Lucas Sobre o texto lido há pouco do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas É o capítulo 6, versículos do 6 ao 11 Vamos ver o que diz nesse livro Depois vamos a uma reflexão de Antônio Carlos Santini Volta a questão da observância do sábado Desta vez na sinagoga Enquanto Jesus ensina Doutores da lei e fariseus o observam Para terem motivo de acusá-lo O benefício redunda em favor de um homem com a mão paralisada Antes de curá-lo Jesus deixa mudos os adversários Dirigindo-lhes a pergunta No sábado deve-se ou não fazer o bem Salvar uma vida ou destruí-la Com certeza o povo simples A quem o pai revela seus segredos Sabia responder Tudo que é bom glorifica a Deus Mas os doutores da lei e fariseus se encheram de raiva Buscaram na verdade motivos para eliminar Jesus Ao curarem-se enfermos Jesus reafirma sua posição tomada anteriormente A salvação de uma vida diminuída Está acima das disposições negativas Da lei do sábado Então Essa é uma reflexão Agora temos A reflexão de Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail Santini Arroba Novalianca .com.br O título da liturgia comentada do Santini é Eles se encheram de raiva Lucas Capítulo 6 Versículos do 6 ao 11 O cenário é a sinagoga judaica Onde os judeus fiéis se reúnem todos os sábados Para ouvir e partilhar a lei e os profetas Diante deles está Jesus Nada menos que o Messias prometido por Deus E esperado há séculos por muitas gerações do povo escolhido Exatamente aquele Messias de quem falava o profeta Ele não quebra o caniço já rachado Nem apaga o pavio já fraco de chama Isaías 42 versículos do 1 ao 4 Caniço rachado, pavio fumegante Símbolos da fraqueza humana Marcada pela doença e pela dor Por todos os limites de nossa condição Diante da humana miséria Deus prometera um Messias Isto é, um ungido, um Cristo Que viria para consolar Para reanimar e curar Enfim, um salvador E ali bem no meio da sinagoga Chamado por Jesus Ao centro das atenções Está o homem da mão seca Alguém que Perdera os movimentos da mão Neste momento É ele o caniço rachado É ele a mecha que ainda fumega E Jesus faz a pergunta Que devia encontrar resposta Em todas as promessas renovadas Pelos profetas da primeira aliança Em dia de sábado O que é permitido fazer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Neste momento Com evidente intenção didática O mestre faz uma pausa E corre o olhar em torno Envolvendo a todos os presentes O silêncio deixa todos em suspenso Agora ele diz ao deficiente Estende a mão E assim que este o faz Tem restabelecidos Os movimentos do membro O milagre devia ser entendido Como um sinal O milagre sinaliza Que o caniço pode ser renovado E a chama ser devolvida ao pavio Mas podem clamar Que ali está Bem à frente de todos O Messias prometido Então Podem clamar Pois ali está Bem à frente de todos O Messias prometido Mas os escribas e fariseus Os homens da lei mosaica Estão Aferrados ao preceito Sobre o sábado Quando era interdito Todo o trabalho manual Inclusive a medicina Daí a sua reação Encheram-se de raiva Podiam encher-se da alegria Do mais profundo júbilo Se conseguissem Clamar Ele chegou O Messias está no meio de nós Ainda hoje existem Religiosos Irados Fieis Raivosos Sua religião Que poderia ser Uma nascente de louvor E ação de graças É antes de tudo Uma espécie de Campanha guerreira Que consiste em Refutar Doutrinas Realçar Os erros Dos outros Acusar Os pecadores E rogar o fogo do céu Sobre eles Enquanto isso O pavio Fumega A espera De um sopro De vida Irmãos e irmãs Orai sem cessar O Senhor Dá a benção E a vida Para sempre Salmo 113 Versículo 3º B Agora vamos aos santos Do dia 5 de setembro De 2022 Primeiro santo Na verdade é uma santa Santa Madre Tereza De Calcutá Agnes Golxa Boiachiu Não sei se a pronúncia É exatamente essa Mas era o nome De batismo De Madre Tereza De Calcutá Ela nasceu Em 27 de agosto De 1910 Em Esquim Cope Iugoslávia Era filha De pais Albaneses Nicolau E Rosa Que tiveram Três filhos Na época Escolar Agnes Tornou-se Membro De uma associação Católica Para crianças A congregação Mariana Onde cresceu Em ambiente cristão Aos 12 anos Já estava convencida De sua vocação Religiosa Atraída Pela obra Dos missionários Agnes Ingressou Ingressou Na congregação Das irmãs De Loreto Que trabalhavam Como missionárias Em sua região Foi para a abadia De Loreto Na Irlanda Onde aprendeu Inglês E depois foi enviada A Índia Onde começou O seu noviciado Ao fazer os votos Adotou o nome De Tereza Em homenagem A carmelita Francesa Tereza de Lisier Ou Terezinha Do Menino Jesus Irmã Tereza Ensinava história E geografia No colégio Da congregação Em Calcutá Mas ela se impressionava Com a pobreza Com crianças Na rua Velhos Abandonados Pessoas doentes Que via Pelas ruas O dia 10 De setembro De 1946 Ficou marcado Na sua vida Como o dia Da inspiração Em viagem Ao Noviciado Do Himalaia Decidiu Dedicar-se Aos mais Pobres E excluídos Deixando O colégio Da congregação Irmã Tereza Teve aulas De enfermagem Misturou-se Aos pobres Na cidade De Motigil A princípio Fundou Cinco Juntou Cinco Crianças De um Bairro Miserável E passou A dar-lhes Escola Passados Dez dias Já se somavam Cinquenta Crianças O seu trabalho Começou a ficar Conhecido E a solidariedade Do povo Operava em seu favor Com donativos E trabalho Voluntário Para Irmã Tereza O trabalho Deveria continuar E dar frutos Sem depender Apenas das doações E dos voluntários Suas companheiras Deveriam ter o espírito De vida religiosa E consagrada Logo Uma A uma Ouviram o chamado De Deus Para entregarem-se Ao serviço Dos mais pobres Nascia a congregação Das missionárias Da caridade Com seu estatuto Aprovado Em 1950 Ela se tornou A superiora Reconhecido No mundo todo O trabalho Da Madre Tereza Vendeu-lhe o prêmio Nobel da Paz Em 1979 Nesse período Sua obra Já se havia Espalhado Pela Ásia Europa África Oceania E Américas No dia 5 de setembro De 1997 Madre Tereza Faleceu na Índia Uma fila De quilômetros Formou-se Durante Dias a fio Diante da igreja De São Tomé Em Calcutá Onde seu corpo Foi velado Depois o corpo Da Madre Foi transladado Ao estádio Netage Onde o cardeal Ângelo Sodano Secretário de Estado Do Vaticano Na época Celebrou A missa De corpo Presente Em 2003 O Papa João Paulo II Seu amigo pessoal Ao comemorar O jubileu De prata Do seu pontificado Beatificou Madre Tereza De Calcutá Reconhecida Mundialmente Como a mãe Dos pobres Vamos a Outro santo Do dia São Lourenço Justiniano Filho de Nobre família Justiniano Filho da Nobre família Justiniano Justiniano era Sobrenome Filho da Nobre família Justiniano Lourenço Nasceu em Veneza No dia Primeiro de Julho De 1380 Desde cedo Já manifestava Seu repúdio Ao orgulho A ganância E a corrupção Que havia em sua terra natal Na adolescência Teve uma visão Da sabedoria eterna E decidiu Dedicar-se a vida religiosa Sua única ambição Era amar E servir a Deus Procurando O aprimoramento Espiritual Tornou-se um mendigo Em sua cidade Chegando a esmolar Na porta da casa De seus próprios pais A vanguardista Veneza No século XV Era uma Era um Efervescente Laboratório De reforma católica Destinado a produzir Frutos preciosos Um deles Foi Lourenço Justiniano Aos 19 anos De idade Ele era considerado Um modelo de virtude Austeridade E humildade Em 1404 Já diácono Uniu-se a outros Sacerdotes E ingressou No mosteiro de São Jorge Em Alga Para viver em comunidade Com eles Depois Reconhecidos Como companhia Dos cônegos seculares Pioneiros Do esforço Reformador Tornou-se sacerdote Em 1407 E dois anos depois Foi eleito superior Da comunidade De São Jorge Em Alga Não era um bom orador Em contrapartida Tornava Sua pregação Eficiente Com dedicação Ao mistério Do confessionário Seu exemplo De humildade Mendicante E seu trabalho De escritor Incansável Sua obra Inclui livros Para doutores E leigos Incluindo Tratados teológicos E simples manuais De catequese Os seus escritos Trazem A matriz Da ideia Da sabedoria eterna Eixo Da sua mística Tanto para a perfeição Interior Como para a retidão Da vida episcopal A contra agosto Em 1433 Foi consagrado Bispo de Castelo Uma pequena diocese Em 1451 Papa Nicolau V Extinguiu Essa diocese E consagrou Lourenço Justiniano Primeiro patriarca De Veneza Nessas administrações Deixou sua marca Singular Impressa Com suas virtudes Sendo considerado Um homem sábio Piedoso E caridoso Principalmente Com os mais pecadores Nesses cargos Ergueu mais De 15 conventos E muitas igrejas Aumentando assim O seu já enorme rebanho Tornou-se um exemplo De pastor Amado por todos Os fiéis Que obedeciam A sua pregação E o seu exemplo No seguimento De Cristo Rodeado por seus amigos Do clero Em seu leito De morte No dia 8 de janeiro De 1456 Lourenço Justiniano Deixou como mensagem Aos cristãos Observar os mandamentos Da lei de Deus Depois de sua morte Muitos milagres Foram atribuídos A sua intercessão Por isso foi canonizado No ano de 1690 Pelo Papa Alexandre VIII Sua festa Foi indicada Para ser celebrada No dia 5 de setembro Santa Tereza De Calcutá E São Lourenço Justiniano Rogai por nós Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso E Maranatá Como dizemos nós Católicos Ou Maranata Como dizem Nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia Somos todos irmãos E cristãos E o significado É o mesmo Do aramaico Dialeto de Jesus Para o português Significa Vinde Senhor Jesus Um dia ele vai voltar E vai ser O juízo final O juiz pleno Jesus Cristo Julgará toda a humanidade Algo Místico Uma dimensão mística Não teremos mais Esse tempo E esse espaço Como conhecemos aqui Jesus Deus Ressuscitará Os mortos Para o julgamento Todos serão julgados Vivos e mortos Os mortos serão Ressuscitados Algo Inenarrável Inefável Muitos irão Para o céu Para o novo Éden Para o paraíso E muitos irão Para o inferno A danação eterna Infelizmente Os que forem Para a danação eterna É porque Não quiseram A graça De Deus Não foi Deus Que condenou Eles mesmos Não quiseram A graça De Deus Nós queremos Eu quero E eu tenho certeza Que você que está Vendo este vídeo Quer Você que acessa O canal no Youtube Paulo Roberto Maciel O blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com E o facebook.com .blogspot.com Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você Quer A felicidade Em plenitude O gozo eterno Quer estar Diante de Deus Então vamos nos arrepender Vamos ser humildes Deixar o orgulho A soberba de lado Humildade Acima de tudo Perdão Senhor Pelos meus pecados Do pensamento Palavras Atos Minhas omissões Meus pecados Passado Presente Futuro Perdão Senhor Jesus Eu quero A vida eterna Senhor Jesus Eu quero Eu quero Xalão Bum